Alô galera do Fit Dance, estamos hoje aqui com o Daniel Lourenço, o coreógrafo de Ludmilla. Hoje veio aqui no estúdio da gente pra meter dança. E hoje nós vamos dançar a nova música de trabalho do CD. Sou eu, Fit Dance Neles. Atrevida, eu tô livre, tô solta na pista Desse jeito me jogo na vida E a festa vai até de manhã, de manhã esquece Tô sozinha, não quero estresse Eu tô fora de cara chiclete Eu te quero, mas deixa pra amanhã, pra amanhã Porque hoje eu vou zoar, eu vou me acabar Deixa o bebê curtir, amor, deixa eu vacilar Porque hoje eu vou zoar, eu vou me acabar Mas amanhã me espera que você já sabe Quem é que quando passa já te deixa tonto Quem é que te provoca te deixar no ponto Quem é que só de rebolar te enlouqueceu Quem é, quem é, quem é A danada sou eu A danada sou eu A danada sou eu A danada sou eu Atrevida, eu tô livre, tô solta na pista Desse jeito eu me jogo na vida E a festa vai até de manhã, de manhã esquece Tô sozinha, não quero estresse Eu tô fora de cara chiclete Eu te quero, mas deixa pra amanhã, pra amanhã Porque hoje eu vou zoar, eu vou me acabar Deixa o bebê curtir, amor, deixa eu vacilar Porque hoje eu vou zoar, eu vou me acabar Mas amanhã me espera que você já sabe Quem é que quando passa já te deixa tonto Quem é que te provoca te deixar no ponto Quem é que só de rebolar te enlouqueceu Quem é, quem é, quem é A danada sou eu A danada sou eu A danada sou eu A danada sou eu A danada sou eu